Bom dia, doutora. Este é o nosso estoque de fishpong PCL. Ainda tem os pacotes aqui, com todos com data de fevereiro, validade até 2023. Ainda tem uma caixa de bowl. Tira um papelete aqui. Ainda tem um papelete aqui. Ainda tem um papelete aqui. E aí... E aí... Tem feel Tem feel Tem feel Tem feel Tem feel aqui Muito forte Muito forte Muito forte Esse também Muito forte Obrigado 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 Obrigado